Salve nação rubro-negra, tô gravando esse vídeo aqui porque deu problema na live, a plataforma bugou, então eu vou trazer aqui toda a minha análise do pós-jogo, pós-derrota, Flamengo perde para o Fortaleza 3x2 no finalzinho e você que tá chegando agora, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos e também o nosso canal, assiste esse vídeo até o final porque Dorival Júnior vai falar dos erros cometidos pelo Flamengo nesta partida. Eu trago aqui um alerta geral, um alerta ligado, tem que ter um alerta ligado porque o que a gente viu hoje não é o Flamengo que a gente acostuma assistir, principalmente o Flamengo das Copas, eu sei que muita gente vai falar, Rafa, o Flamengo na parte ofensiva tava muito modificado, é verdade, o Flamengo tava aí com o Matheus França no lugar do Arrascaeta, o Vitor Hugo no lugar do Everton Ribeiro e o Mateusão no lugar do Pedro, mas vamos fazer um exercício aqui, o Flamengo ficou 10 dias, 10 dias pra se preparar e nós vimos uma involução do futebol, essa é a verdade, acho que o Flamengo é o único time no mundo que quando para, quando tem esse hiato, quando tem dias pra trabalhar, volta pior. E do meio pra trás é o Flamengo principal, gente, é o Flamengo titular, é o Flamengo das Copas. Vamos lá, João Gomes, hoje tava muito ruim titular, Thiago Maia, teve também o Davi Luiz e o Léo Pereira na zaga, nas laterais, Felipe Luiz e Rodinei no segundo tempo entrou o Ayrton Lucas, porque o Felipe Luiz sentiu, e o Santos no gol. Vamos enumerar aqui os erros do Flamengo, e foram erros capitais. O Léo Pereira, por exemplo, ele participou dos 3 gols, o João Gomes também participou dos 3 gols do Fortaleza. O João Gomes, na hora que ele vai dar o combate no jogador do Fortaleza, o lance do primeiro gol do Pedro Rocha, inclusive o Pedro Rocha, hoje ele foi ressuscitado, né? Há 3 meses que ele não marcava, fez o primeiro pelo Fortaleza, e fez o segundo no mesmo jogo, o Flamengo tomou 2 gols do Pedro Rocha, lei do ex. E nesse lance, o João Gomes, ao invés de parar a jogada na lateral esquerda, né? O João Gomes deu um combate ali, e o jogador do Fortaleza deu o passe pro Pedro Rocha, que fez aí o primeiro gol. No segundo, um lance que não ia dar em nada, e aí o João Gomes se enrolou, eles acabaram fazendo o gol, e teve também, nesse segundo gol do Fortaleza, o jogador passou pelo Léo Pereira como ele quis, né? O Léo Pereira hoje é uma partida pra esquecer, e nesse segundo gol do Fortaleza, foi uma falha coletiva de todo o sistema defensivo do Flamengo. Os jogadores marcaram a bola, e não se marca a bola. E aí, teve o terceiro gol, no finalzinho, o Flamengo, um time que parecia pregado, né? Um time que tava um pouco sem raça, sem vontade, e o Fortaleza entrou pra disputar uma final de Copa. E é isso que a gente não entendeu. Olha, não se pode o Flamengo ganhar dois pontos em 12. O Flamengo, nessa disputa de 12 pontos, ganhou apenas dois. E eu vou trazer aqui a coletiva do técnico Dorival Júnior, e eles continuam com o discurso de ainda acreditar no brasileiro. Não cola mais isso pro torcedor rubro-negro. Agora é corrigir todos os erros, e focar nas Copas. Dia 12 de outubro já tem um jogo muito importante contra o Corinthians. O Flamengo não pode cair o rendimento agora. É reta final, agora é a hora do último gás. É o sprint final. O Flamengo tem um jogo dia 29, que é o jogo do ano. É a final da Libertadores. E os dois jogos contra o Corinthians também são dois jogos do ano para o Flamengo. Então é corrigir os erros. Tem que assistir, colocar esse jogo aí para os atletas. Colocar lá, repetir várias vezes. Porque foram erros cruciais. Erros que não podem ser cometidos daqui para frente nessa reta final. E esquece esse discurso de que a gente ainda acredita no brasileiro. Ninguém mais acredita no brasileiro. O torcedor não acredita. Essa é a verdade. Então, isso a gente pode botar na conta da diretoria. Porque time ganha jogo, diretoria ganha campeonato. E o planejamento mal feito. Em dezembro do ano passado, vocês foram lá em Portugal e trouxeram o Paulo Souza. E aí, bota na conta do Paulo Souza. E alguns jogos também na conta do Dorival Júnior. Agora, eu não vou ficar aqui crucificando, tentando encontrar os erros. Não. Eu estou tentando agora encontrar uma solução para os jogos decisivos. Vamos, contudo, acertar a casa. Porque o Flamengo que a gente viu hoje, a gente ficou assustado. Com 10 dias de preparação. O Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, que vai entrar em campo contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras com uma série de desfalques também, por conta dos jogadores convocados. O Palmeiras se vencer, coloca 15 pontos na frente do Flamengo. O Fluminense, o Fluminense que estava atrás do Flamengo, hoje já tem 6 pontos à frente do Flamengo. Quer dizer, um elenco desse, uma folha salarial dessa e um planejamento pífio. Esse foi o planejamento da diretoria do Flamengo em relação ao Campeonato Brasileiro. Não adianta a gente aqui ficar chorando e nem enganando o torcedor. Porque brasileiro não dá mais. Complicou muito para o Flamengo. O Palmeiras pode colocar 15 pontos na frente se vencer o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Vamos trazer aqui Dorival Júnior com a palavra. Ele vai falar do time modificado, dos jogadores das categorias de base. O Mateusão, o Matheus França e também o Vitor Hugo. O Flamengo jogou modificado do meio para frente. O Gabigol até jogou bem, fez dois gols. Um golaço com a bola rolando, outro gol de pênalti. Gostei também da participação do Matheus França. Mas o que vale é o placar, o que vale é a derrota. 3x2 para o Fortaleza. O Flamengo conseguiu perder para o Fortaleza os dois jogos do Brasileiro. O primeiro 1x0 no Maracanã com o Paulo Souza. E o segundo agora com o Dorival Júnior. Com a palavra, o treinador do Mengão. Vamos com tudo. Tem que mudar. Alerta ligado. Porque nós temos que conquistar os títulos. Fala aí, Dorival. Dorival Júnior. Boa noite. Eu queria que você fizesse uma avaliação da partida de hoje. E visto também muito em função de algumas peças que não estiveram à disposição. Sua descalação, relação hoje. E estreia de outros jogadores que pela primeira vez tiveram oportunidade no profissional também. Fizesse uma avaliação como um todo. Eu acho que independente de não termos alguns atletas, isso aí não pode ser considerado. É natural que do meio para frente nós tivemos praticamente os garotos da base, não é? A exceção do Gabriel e os dois volantes. No mais, era um time ainda com três atletas aí que estão iniciando uma nova trajetória no profissional. E isso aí não pode ir. Nós não podemos também apenas considerar. Num todo. Eu acho que nós tivemos bons e maus momentos na partida. Nós tivemos a partida, inicialmente, com algumas dificuldades no trabalho de infiltração. Conseguimos corrigir isso. Chegamos aos dois gols merecidamente. Tivemos outras oportunidades. No segundo tempo, quando nós tínhamos a posse e com isso estávamos com o jogo administrado até aquele momento. Nós tentamos uma jogada por dentro, saímos erradamente, ocasionando o gol de empate. Depois, sim, no final da partida, algumas bolas levantadas na nossa área nos trouxeram dificuldades. E, principalmente, essa jogada última que acabou ocasionando o gol do Fortaleza. Eu acho que nós temos que ter calma, paciência, trabalharmos e buscarmos as correções necessárias para que não se repitam erros como os que acabaram acontecendo na tarde de hoje. Dorival, aqui. Boa noite. O Flamengo agora vai entrar numa reta final de jogos importantíssimos, os principais jogos do Flamengo na temporada, as finais da Copa do Brasil e também a final da Libertadores. E hoje, com esse resultado, o Flamengo deixa o G4, vai para a quinta colocação no Brasileiro. Eu queria te ouvir sobre quais são as ambições do Flamengo no Campeonato Brasileiro, nas Copas, numa situação tão positiva. Como dosar isso e qual é o principal objetivo do Flamengo daqui até o final da competição? Olha, nós continuamos buscando todos os resultados possíveis e não abrimos mão do Campeonato Brasileiro. Prova é que todos os jogadores em condições atuaram hoje. No intervalo, o Felipe teve necessidade de sair. No mais, todos os atletas que estavam em condições estavam dentro de campo. Então, é para vocês verem que aqui não tem distinção de uma competição à outra. Não, nós estávamos com o resultado nas nossas mãos e estávamos jogando uma partida segura até aquele momento. Acabamos sofrendo gol de empate, procuramos o gol com intensidade, mantivemos a mesma postura que a equipe vinha tendo. Em um determinado momento, nós perdemos o Matheus, que vinha executando uma função muito boa no nosso ataque. E não seguramos tanto bolas no nosso campo ofensivo como vinha acontecendo. Com isso, é natural. A equipe adversária ganhou um pouco mais de cancho, passou a atuar um pouco mais dentro do nosso campo, nos trazendo dificuldades e o gol no último minuto da partida. Doutor Ivaldo, Caia Mota, Globo Esporte aqui. De perguntar, coletivamente, também individualmente, coletivamente, o time conseguiu controlar muito bem o jogo do primeiro tempo, até a primeira linha participando muito desse controle e também buscando construir. Até que ponto isso mudou no segundo tempo? Pelo Felipe não estar ali ou foi mesmo pela postura do adversário que conseguiu pressionar um pouco mais? E, individualmente, o número de erros, crassos, como a gente fala, foi muito grande de muitos jogadores. A que se deve a isso? Não tem explicação realmente da bola? Foi o dia? Enfim. Eu acho que o erro individual é o dia, é um momento, é uma situação. Ele acaba propiciando uma condição em que o adversário se aproveite. E, queira ou não, foram pontuais. Foram erros, infelizmente, pontuais em momentos oportunos, que fizeram com que nós tivéssemos que passarmos a correr atrás a todo momento. Eu acho que nós tínhamos o controle da partida. Nós estávamos com uma partida segura. E, mesmo assim, procurando o gol a todo momento, mesmo com o resultado favorável, buscando o gol, indo, tentando, na troca de passes, na movimentação de um lado para o outro, abrimos espaço na defesa adversária, que fazia uma ótima marcação. A partir do momento do gol de empate, continuamos com a mesma proposta. O final da partida, sim, nós sofremos um pouco, desnecessariamente, mas sofremos, não seguramos mais a bola, não tínhamos mais a posse dela. E foram várias as bolas levantadas na nossa área, até que, em uma delas, eles foram muito felizes e oportunizar o terceiro gol da equipe adversária. Mas eu acho que o erro, ele acaba acontecendo individualmente, ele acaba acontecendo e proporciona, sim, uma situação favorável em que o adversário acabou se aproveitando. Mas não era um fato que vinha gerando problemas para a nossa equipe, em momento nenhum. Eu acho que essa concentração, ela nunca deixou de existir. E, queira ou não, hoje foi um dia, talvez, um pouco diferente de tudo isso que nós íamos tendo. Boa noite, Torival. Tudo bem? Se Dom Marinho Litoral News, você sente que o Flamengo já está com a cabeça na decisão das Copas, do Brasil e da Libertadores da América? Queria que você também deixasse uma mensagem para o torcedor, que fica preocupado, porque são duas derrotas, uma sequência começa a ser decisiva, vai entrar no sábado, num mês completamente decisivo, que pode ter dois títulos, mas que, por outro lado, pode ter dois vice-campeonatos. Qual mensagem você deixa para o torcedor que começa a ficar preocupado com essas duas derrotas que o time teve? Primeiro, até os 50 minutos do segundo tempo, nós estávamos dentro dos dois campeonatos, dos três campeonatos. Não é um motivo para se pensar dessa maneira, e se colocar dessa maneira. Primeiro, nós estamos disputando todas as competições, e a equipe vinha jogando muito bem. Vinha se superando pela falta de alguns atletas, mas vinha encontrando caminhos, vinha mandando na partida até aquele momento, com uma pós de bola interessante, que fazia com que rodássemos a equipe adversária todo instante, infiltrássemos de um lado ou do outro. Então, não tem motivos assim para falarmos, o torcedor está apreensivo em razão disso. Não, nós tomamos uma virada por jogadas pontuais. Não foi um desleixo coletivo. Eu acho que é bom que se coloque dessa forma. Acabaram acontecendo, sim. E o torcedor pode acreditar que coisas boas vão acontecer. Nós estamos preparados para toda e qualquer situação, e não ficaremos revendo ao nosso torcedor, não. Vocês podem ter certeza que essa equipe vai ainda entregar coisas muito boas até o final do ano. Obrigado, obrigado, Rival. Obrigado a todos. Esse será que não se lembra da coletiva de imprensa do técnico do Rival Júnior? É isso. Está então a entrevista coletiva do técnico do Rival Júnior. Obrigado. Obrigado. Obrigado.